Eu sou o Marcos Nisch, do Alana e da Maria Farinha Filmes. Eu estou aqui porque pintou uma oportunidade aí que a gente tem que aproveitar. O Brasil está com uma chance hoje de sair dos seus atuais 1% de reserva marinha para 25% de reserva marinha, com duas reservas sendo criadas, uma no Sudeste e outra no Nordeste. Então, eu estou aqui para convidar você a se juntar a esse movimento que eu me juntei, que se chama É Hora do Mar, hashtag É Hora do Mar, e vamos pressionar nossos governantes a assinar essa declaração e criar essas novas duas grandes reservas aqui no Brasil.